O que é você, Rony? Mãe, eu tô aqui. Vai, eu tô aqui. Vai, eu tô aqui. Ei, Chops, eu ia, Chops. O nome do jurado do programa Se Ela Dança é o Tantico. Detra A, Luan Flamengo, Ivan Santos e Lola Melnick. Lola. Calma. Era só uma. Era só uma. Era a... O nome do que é mais? Corta nele, corta nele. Vai, lá, lá. Vamos lá. 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. O que é isso? O que é o Chops? O que é o Chops? E os outros Chops? Os outros Chops. Os outros Chops. Vamos ver se eles são o Chops? Vamos lá. Quero ver. Quero ver. O meu programa foi gravado, não. Em que ano pergunta? Pergunta para mim, pai. Em que ano pergunta? Como sabe? Mão aqui em cima. Em que ano a corrada? Olha aí, meu bem, pergunta. Ah, bom na orelha, bom na orelha. Bom na orelha. E na direita ou na esquerda? Vai tomar a tortada. Bom na orelha. Em que ano o amor Carlos Villagrán deixou a série para fazer o programa só? Eita, poxa. 1.770. Erra, eu tenho um doagra. Aeeee! Que malha. Que malha o chucá. 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 Vai cá, vai cá. Que malha o chucá. Não valeu. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Oi! E aí Kiko, Kiko, rap, rap Tá filmando, tá filmando